Vale a pena investir em Team Link em 2024? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Mercurius e hoje a gente vai falar sobre a Team Link. Team Link tão amada com muitos investidores aqui no Brasil e aqui na Mercurius a gente estuda, acompanha a Team Link há muitos anos. Então hoje a gente vai trazer uma atualização de como que está a tese em Team Link e a nossa visão para o ativo em 2024. Ó, não se esquece de se inscrever no canal, a gente está chegando nos 100 mil inscritos que é a nossa grande meta para esse ano, nosso grande sonho aqui. Então se você acompanha o canal, se você gosta do conteúdo e ainda não está inscrito, considere se inscrever, ajuda demais a gente aqui a continuar fazendo o nosso trabalho, a continuar fazendo as nossas análises e não custa nada. Toda análise que a gente faz aqui na Mercurius a gente faz com base em teses e contrateses, pontos positivos e pontos negativos de cada ativo. E no final do dia a gente tenta equilibrar os pontos que fazem a gente querer investir e os pontos que fazem a gente não querer investir para saber se vale ou não a pena ter esse ativo dentro do nosso portfólio. Então vamos começar aqui olhando para as teses, os pontos positivos que nos fazem querer investir em Team Link. E todas as teses em Team Link, elas basicamente giram em torno de um ponto central. A qualidade dos seus produtos e a importância que os produtos da Team Link têm para o mercado cripto. Mas antes de explicar isso, eu já queria começar desmistificando uma ideia que o mercado tem da Team Link. Muitas vezes quando eu ouço alguém falar da Team Link, eu ouço pessoas falando que a Team Link é um oráculo. A Team Link não é um oráculo. Na Mercurius a gente apelida ela carinhosamente de AWS de cripto. AWS, Amazon Web Service, que é uma provedora de infraestrutura para a internet. Assim como a AWS provém infraestrutura e serviços para a internet, a gente enxerga a Team Link como uma provedora de infraestrutura, serviços e produtos para o mercado cripto. Para a gente entender que tipo de produto, que tipo de serviço a Team Link presta e por que eles são tão importantes, a gente precisa entender o conceito de contrato inteligente. Todo mercado cripto é baseado, construído em cima da ideia de contratos inteligentes. Como o próprio nome diz, um contrato inteligente é uma forma de você fazer um acordo da forma mais eficiente e segura possível. Vamos ao exemplo mais banal de todos. Vamos supor que você depositou algum token, alguma criptomoeda em uma corretora. O que garante que você vai receber de volta essa criptomoeda da corretora? Um acordo entre você e essa empresa. E esse acordo é probabilístico. Ele pode ou não ser realizado. A corretora pode ou não devolver o seu token, a sua criptomoeda, de volta. Já um contrato inteligente é escrito em código. Ele é determinístico. A partir do momento que existe algo escrito no código, essa coisa é executada. Porém, os contratos inteligentes possuem certas limitações. Eles precisam de ajuda para exercer algumas funções. E a principal delas é em questão a comunicação. Isso faz com que as blockchains que funcionam com base em contratos inteligentes funcionem como mundos isolados e não consigam se comunicar com outras blockchains ou com ambientes fora do ambiente on-chain. E é justamente aí, nessas limitações, que a Chainlink busca atuar. Oferecer serviços para que um contrato inteligente seja mais eficiente. Por exemplo, contratos inteligentes não conseguem se comunicar com o ambiente off-chain, com o mundo fora das blockchains. Eles não conseguem ver informações do mundo de fora. A Chainlink possui um produto focado nisso, tanto datafeeds quanto functions. Vamos supor que a Mercurius queira tomar um empréstimo com base em um valor em bitcoin que a gente tem travado em um contrato inteligente. O contrato inteligente não consegue provar que eu tenho aquele valor lá, enviar a informação falando, olha, realmente a Mercurius tem 10 bitcoins aqui nessa carteira. Com isso, eles podem tomar um empréstimo. Então, a Chainlink foi e criou um produto voltado para isso, que é a prova de reserva, o Proof of Reserve. Contratos inteligentes não conseguem gerar números aleatórios. Então, vamos supor que a gente tenha uma aplicação ali, um jogo de poker em cripto. Ele não vai conseguir distribuir as cartas de forma 100% aleatória. Vai ter que ter uma programação por trás. A Chainlink foi e resolveu esse problema. Lançou um produto voltado em geração de números aleatórios em contratos inteligentes. O contrato inteligente não consegue automatizar tarefas. Então, vamos supor que eu tenho um dinheiro num contrato inteligente e eu quero, todo dia, primeiro de cada mês, pagar os meus funcionários. Então, enviar X valores para Y carteiras ou Y contas. Um contrato inteligente não consegue ter essa função programada. Então, o que foi feito? Foi criado um produto voltado para isso, o Automation. Uma blockchain não consegue se comunicar com a outra, enviar token de uma blockchain para a outra da forma mais eficiente possível. Chainlink buscou um produto, um serviço para resolver esse problema, que é o CCIP. E eu poderia passar aqui mais 20, 30 minutos falando só sobre os produtos da Chainlink. Fato é, a Chainlink possui vários produtos focados para a criação dessa infraestrutura eficiente para o mercado cripto, para o mercado de contratos inteligentes. E como que a Chainlink faz isso? Ela faz por meio de uma rede descentralizada de oráculos. Oráculos nada mais são do que mensageiros que garantem o funcionamento pleno e seguro dos produtos da Chainlink. Vou dar um exemplo mais simples possível aqui. Vamos supor que um contrato inteligente precisa ser alimentado sobre o preço do Bitcoin constantemente. Pouco se pensa sobre isso, mas não tem como um contrato inteligente saber qual é o preço do Bitcoin. Ele precisa puxar esse dado de algum lugar. E a gente tem o preço do Bitcoin em diversas corretoras, no ambiente off-chain, não está no ambiente em blockchain. O que a gente precisa, então, de um ente, de uma entidade, que puxe o valor, o preço do Bitcoin de uma corretora e envie para o contrato inteligente. Só que se você puxar essa informação de uma única corretora e utilizando um único mensageiro, você está assumindo um risco muito grande. E se o preço nessa corretora especificamente variar muito? E se esse mensageiro ficar offline? Ou e se esse mensageiro quiser manipular o preço do Bitcoin? Isso expõe um risco muito grande para aquele contrato inteligente que está precisando dessa informação. E a Chainlink busca resolver esse problema justamente com uma rede descentralizada de mensageiros, que são os oráculos. Então, são várias entidades, várias empresas puxando vários preços de várias fontes diferentes e uma média dessas informações sendo agrupada e enviando de forma única para aquele contrato inteligente. Então, é uma forma de você garantir que toda essa transmissão de informações tão importante para a cripto é feita de forma descentralizada, eficiente e segura. E a gente possui evidências empíricas de que essa abordagem mais descentralizada é muito melhor, muito mais segura do que a centralizada. Já tivemos vários protocolos de DeFi que utilizavam oráculos únicos, oráculos centralizados, e acabaram passando por hacks, por falhas que culminaram em dezenas de milhões de dólares perdidos. E a Chainlink é muito dominante dentro desse setor. A gente consegue ver que eles possuem 44% da fatia de mercado e integração com as principais aplicações de cripto. E, por fim, o último ponto positivo da Chainlink, e talvez o mais positivo de todos, é a sua integração com grandes empresas, a integração com o institucional. A mais famosa e importante de todas é a integração da Chainlink com o Swift, que é um método de pagamentos bancário global. A Chainlink e o Swift fizeram essa parceria para testar transações bancárias entre diferentes blockchains utilizando-se do CCIP, que é um produto da Chainlink. Então, Gabriel, Chainlink é a melhor coisa do mundo. Possui um produto muito bom, um produto que é utilizado pelo mercado cripto como um todo, possui proximidade com o institucional, então a Swift vai lançar tokenização no mundo todo e todo mundo vai utilizar a Chainlink. Pô, vou vender minha casa e vou investir no tokenlink. Calma que nem tudo são flores, existem pontos negativos também. Existem as contrateses, é meu dever vir aqui e trazê-las para vocês. Mas antes de entrar nas contrateses, eu queria fazer um convite rapidinho aqui para vocês. A gente traz essas análises de forma resumida, diária e gratuita no Minuto Cripto, que é a nossa newsletter que a gente manda tanto por e-mail quanto na nossa comunidade no WhatsApp. Todo dia uma análisezinha curta, 2, 3 minutos ali sobre cripto, sobre Chainlink, sobre Polkadot, sobre criptos novas que estão no nosso radar, sobre macro. O que for importante para aumentar o seu retorno no mercado cripto, a gente traz uma análise rapidinha. É 100% gratuito. A única coisa que você precisa fazer é clicar no primeiro link da descrição para se inscrever e a partir de amanhã começar a receber ali no seu café da manhã uma análise para te manter informado sobre as melhores insights do mercado cripto. Primeiro link na descrição é de graça, eu prometo que vale a pena. Se não valer, pode vir me cobrar. E as contrateses, os pontos negativos da Chainlink giram muito em torno da falta de sustentabilidade econômica dos seus produtos, o que acaba refletindo no seu token. Antes de tudo é importante a gente entender o fluxo monetário dos produtos da Chainlink, desde a utilização de seus produtos até a valorização do token link. A gente tem então os aplicativos, as aplicações que utilizam o token link, elas pagam a Chainlink por esse serviço, por esse produto que elas estão consumindo, e a Chainlink paga tanto os seus fornecedores, que são os oráculos, que mantém as informações sendo distribuídas de forma descentralizada e segura, mas ela também paga aos stakers, que é quem faz staking do token link para garantir a segurança econômica de todo o ecossistema e das informações que rodam dentro da Chainlink. E o fluxo ideal, o fluxo monetário ideal para a Chainlink é o seguinte, você tem ali uma aplicação pagando 10 tokens links para a Chainlink por esse serviço, a Chainlink repassa 8 para os seus oráculos e 2 para os seus stakers. Por exemplo, esses valores são fictícios. Mas nesse cenário, quem está fazendo staking de Chainlink teria ali 20% de lucro, porque 20% de toda a receita gerada pela Chainlink está indo para quem tem capital em staking. Então aqui no cerrado ideal da Chainlink, a gente tem mais receita, mais lucro, mais demanda por token link em staking. Token link em staking é token sendo retirado da economia e sendo travado, ou seja, fazendo com que o token link se valorize. E obviamente a gente tem aqui o aspecto mais importante de todos, que é o aspecto especulativo. Quanto maior a geração de receita e utilização dos produtos da Chainlink, mais o mercado olha para aquilo e fala, opa, faz sentido investir no token link e compra o token link. E a narrativa fica mais forte. Normalmente é assim que funciona e que atrai-se atenção para um token dentro do mercado cripto. Só que hoje, todo esse fluxo monetário ideal, ele está quebrado. Está quebrado porque a Chainlink não é sustentável, ela não para em pé economicamente. Então ela precisa tanto subsidiar os seus fornecedores, os seus oráculos, quanto subsidiar quem está colocando o seu capital em stake. Quando eu digo subsidiar, é porque o quanto que os clientes da Chainlink, as aplicações pagam pelo seu serviço, não é suficiente para ela manter tanto muito capital em stake, quanto os seus oráculos garantindo um serviço de qualidade. Uma analogia extremamente simplista aqui é a mesma coisa que a Uber faz ao redor do mundo. Você paga barato no serviço da Uber porque ela banca os seus motoristas para garantir que mais pessoas utilizem o seu serviço, manter o seu serviço barato para aumentar o número de usuários. Só que dentro da economia do token link, a gente acaba se esbarrando num cenário em que tem pouca receita, pouco lucro, muito prejuízo e pouco token em stake. O que acaba sendo contra-intuitivo em prol da valorização do token link. Hoje, quando a gente olha para os produtos da Chainlink, a gente tem um produto só gerando ali cerca de 99% de toda a receita da Chainlink. Esse produto gera cerca de 1 milhão e meio de dólares de receita por mês. Isso em relação à capitalização de mercado gigantesca de bilhões de dólares do token link acaba sendo praticamente irrelevante. Ou seja, é correto afirmar que a economia do token link é completamente quebrada e que o token link não vai se valorizar. Pelo menos não existe perspectivas de que no curto, médio prazo ele se valorize porque tem muita gente utilizando os produtos da Chainlink ou tem muito capital, muito token entrando em stake. E o stake de token link está evoluindo. Ele foi implementado há pouco tempo, está adicionando novas funcionalidades ali, mas hoje ele tem cerca de 40 milhões de tokens em stake, o que representa menos de 5% do total de tokens links disponível no mercado, o que acaba sendo quase irrelevante. Então aqui é correto afirmar que ao menos que os produtos da Chainlink tenham um salto de receita muito grande ou que ela tenha alguma parceria muito grande com algum institucional, a única coisa que justificaria uma valorização do token link seria o aspecto especulativo. Por exemplo, uma parceria da Chainlink com um institucional muito grande, ou a BlackRock falando que vai lançar um fundo tokenizado e que ela vai fazer isso utilizando os produtos da Chainlink. Então eu diria que a tese mais forte da Chainlink que se tem no momento é justamente essa proximidade deles com o institucional para sair uma parceria muito relevante e isso trazer um aspecto especulativo para o token link. Porque quando a gente olha para a utilização e fluxo monetário dos seus produtos de fato, a figura não é tão positiva, não é tão otimista assim. E a última contratese aqui que deve ser falada é que a Chainlink lançou seu token lá atrás e boa parte dos tokens está na mão do time da Chainlink e da Chainlink Labs. Então a gente tem aí as principais carteiras que concentram cerca de 40, mais de 40% de todos os tokens de Chainlink existentes estão na mão do time e podem ser liberados a qualquer momento. Inclusive isso acaba sendo comum do time da Chainlink fazer, sempre está liberando, sempre está vendendo o token link a mercado. Então muitas vezes se você se pergunta pô eu acho que o token link aqui, Chainlink é uma coisa linda, é a melhor coisa do mundo, tem um produto top, todo mundo utiliza, proximidade com o institucional e tal. Mas por que não valoriza tanto? Por que eu vejo Solana, vejo outros tokens se valorizando muito mais do que o token link? A resposta pode estar em uma dessas contrateses aí que eu falei para vocês. E é justamente isso que a gente tem no final do dia. A gente tem a Chainlink como uma importantíssima provedora de infraestrutura para o mercado cripto. É correto dizer que se não fosse a Chainlink, muitos protocolos hoje em cripto não conseguiriam funcionar como eles funcionam ou funcionariam de forma muito menos segura. Ela é dominante dentro do seu setor, possui um produto que possui uma confiança e uma reputação muito grande e tem um time extremamente qualificado que permite que a Chainlink tenha uma proximidade muito grande com grandes bancos, com a Swift, com grandes institucionais que pode trazer parcerias, integrações muito grandes, muito importantes para a Chainlink no futuro. Porém, a gente tem hoje uma economia ali quase que quebrada em torno do token link com um grande problema sendo a baixa geração de receita, fazendo com que boa parte da expectativa de retorno em torno do token link gire muito em torno do aspecto especulativo, de vir alguma integração, de vir alguma parceria, alguma coisa do tipo. E o nosso trabalho aqui é esse, fazer uma boa análise fundamentalista e trazer aqui as teses e contrateses, os pontos positivos e negativos de cada projeto para que todo mundo consiga entender se um token vai subir, por que está subindo, se um token não subir, por que não está subindo ou por que está caindo. E agora eu quero ouvir a sua opinião, o que você acha sobre Chainlink e se você quer que a gente analise algum outro projeto, alguma outra criptomoeda aqui no canal, a gente sempre vai se preocupar em fazer análise mais profunda de maior qualidade possível para trazer aqui para vocês. Comentem aqui embaixo qual análise que vocês querem que seja próxima aqui do canal. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o dedo no like para a gente bater os 100 mil inscritos, que é o nosso sonho. E até o próximo vídeo.